A polícia prendeu hoje uma mulher suspeita de planejar um assalto contra o próprio avô. Escutas telefônicas revelaram o envolvimento do namorado dela. A tentativa de assalto foi na porta deste escritório de despachantes na Grande São Paulo. Segundo a polícia, os detalhes foram planejados pela neta do dono do escritório. Raquel Cristina da Silva foi presa hoje. O namorado dela, Pedro Henrique Lopes, teve a prisão decretada e está foragido. Um sócio do escritório havia saído, segundo a polícia, com 10 mil reais numa pasta, quando um homem e uma mulher numa moto anunciaram o roubo. Seria, de acordo com as investigações, um casal contratado pela neta e pelo namorado dela. O despachante correu para o carro e o garupa atirou. A bala atingiu o vidro e um dos estilhaços feriu o idoso, que sobreviveu. Ele deu sorte que a sua escapelou um pouquinho aqui. O crime foi em abril do ano passado. Ao longo de uma outra investigação sobre roubo de cargas, policiais do DEIC tiveram acesso a gravações telefônicas autorizadas pela Justiça. Quando analisaram as conversas, descobriram pelo menos cinco envolvidos no crime. Essa ligação foi pouco antes da tentativa de assalto. A polícia acredita que os criminosos tinham informações privilegiadas sobre a movimentação de dinheiro do escritório, porque a neta do dono e o namorado dela trabalhavam aqui. Numa outra gravação telefônica, o homem apontado como líder do bando, e que foi preso em novembro, conversa com o atirador. Eles lamentam que o plano tenha falhado. Se eu falar para você, eu venho reagir, mano. Mas sabe o que eu tenho a pista? É igual eu falo. Na hora que eu te mandei a mensagem, está saindo, que era que você está indo perto do carro, mano. Eu ainda falei, se o cara entrar para dentro do carro, já era. O cara vai ligar o carro e vai sair fora, mano. Deixa eu te falar uma parada. Ele morreu, mano? Não sei não, acho que ele meteu o macho. Ele não tirou nele, c******. Mas chegou aonde? Eu dei sentido da cabeça dele, mano. Ele ligou o carro, parça. Ele tentou acelerar para cima de mim e do meu pessoal. Meu pessoal foi ligeiro, puxou a moto. Aí eu mandei. Você viu a parte de baixo do braço, duas passas? Vi, mano. Vi a verdinha, mano. Duas passas, mano. Ele estava com 10 mil, o moleque acabou de falar. Eles comentam ainda na interceptação que teriam tido vontade de executar e atirou realmente para matar a vítima. Mas que não tinham conseguido. A família acredita na inocência de Raquel, que nega a participação no crime. Ela é inocente, ela foi usada. Matheus Henrique Pereira, que seria o atirador, também foi preso hoje. Na casa dele foram encontradas duas armas escondidas num colchão. Uma delas, segundo a polícia, foi usada na tentativa de assalto.